Box 99, Xucra e Terça, e dois posdores lá com os alunos filhos, e essa vez vem com o cabanho Xucra e Sander Rominho Xavier Pelotas. A gente, Bruno Domingos, um prazo. Essa é a formação do pódio das vencedoras da categoria juvenil e feminina. A gente, Bruno Domingos, um prazo. 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 Aplausos 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 A peas常 Abaure Ava Love Ava Ava Abaure Abaure Obrigada, Outros Atos. Cumprida corrida. Notas do box 98, Cavaluzinho. E a média, 11,250. Notas do box 99, a é metiada. Mais uma meta, 7. A aplausos de hoedos, Reina Jo, o box 28, Reina Jo, o box 28, Reina Jo, o box 48, Reina Jo, o box 28, Reina Jo, o box 28, Reina Bradesco, 4, Reina Bradesco, o box 29, Reina Bradesco, o box 28, Reina Jovenillo, o box 28. Boa noite. Boa noite.